Ouve essa, que essa aí é foda. Clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, ative suas notificações. Murilo Azevedo, fonte do funk. Murilo Azevedo, tá ligado? Putaria, porra! Pleno baile de favela, ela quer ficar de beijo em teu. A xota pros meus amigos, e não vai dar pra mim. Aí não dá, meu bem. Aí não, nenê, nenê. Se mamou o meu amigo, tu vai me mamar. Vai me mamar também. Aí não, nenê, nenê. Aí não dá, meu bem. Se mamou o meu amigo, tu vai me mamar também. No baile é vários becos, vamos encostar pra um. No baile é vários becos, vamos encostar pra um. Tu mamando a minha pica e eu gritando. Hum, tu lambuzando minha pica e eu gritando. Hum, massageando menina e eu gritando. Hum, no baile é vários becos. Vamos encostar, encostar pra um. Eu e o Murilo Azevedo, e tu mamam a nosso piloto. Pleno baile de favela, ela quer ficar de beijo em teu. A xota pros meus amigos, e não vai dar pra mim. Aí não dá, meu bem. Aí não, nenê, nenê. Se mamou o meu amigo, tu vai me mamar. Vai me mamar também. Aí não, nenê, nenê. Aí não dá, meu bem. Se mamou o meu amigo, tu vai me mamar também. No baile é vários becos, vamos encostar pra um. No baile é vários becos, vamos encostar pra um. Tu mamando a minha pica e eu gritando. Hum, tu lambuzando minha pica e eu gritando. Hum, massageando menina e eu gritando. Hum, no baile é vários becos, vamos encostar pra um. Eu e o Murilo Azevedito, mama nosso piloto.